Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito importante, sobre algo que nós estamos vivendo no mundo neste momento, que é sobre fazermos a nossa parte. Fazermos a nossa parte seria darmos o nosso melhor sempre. Hoje nós temos algumas áreas da vida que nós não podemos falhar, senão o preço por isso pode ser caro. Não sei se você é empregado, se você é funcionário, se você é empreendedor, mas eu tenho certeza que você precisa dar o seu melhor sempre. Se você é empregado, você é pago, você ganha dois mil reais para trabalhar oito horas por dia. Se você fica meia hora enrolando, tomando café, conversando, falando por WhatsApp, por Face, você não está dando o seu melhor. Você está fazendo o mesmo que aquele prefeito, aquele presidente que você critica faz. Você está sonegando, você está roubando, você está sendo pago para fazer algo que você não está fazendo. A diferença é que você ganha dois mil, mil e quinhentos reais e ele ganha cem mil. Mas o problema é o mesmo. Se você não resolver a sua parte, não adianta criticar o cara. Relacionamento é a mesma coisa. Ah, mas está difícil, a minha mulher é difícil, meu marido é incompreensível. Mas tu está dando o teu melhor? Tu está te dedicando 100% para isso? Ou tu fica perdendo tempo olhando para onde não deveria? Ou tu fica imaginando uma vida sem essa pessoa? Dar 100% é fazer tudo aquilo que você deve fazer. É mais ou menos como uma relação de pai e filho, tá? Não é porque o meu pai é ruim que eu não vou ser um bom filho. Não é porque o meu filho é ruim que eu não vou ser um bom pai. Até porque a mudança começa quando eu resolvo fazer a minha parte. Quando eu faço a minha parte, as coisas mudam. Quando eu mudo, o mundo muda. Não é sobre que mundo que vai esperar para os meus filhos, não. É o que os meus filhos podem fazer por esse mundo. É um pouquinho diferente. Então comece a pensar. Eu já entendi que está sem gasolina, que aumentaram os preços. Já entendi isso aí. Mas vamos ver o que você pode melhorar. Será que você não pode fazer algumas coisas a pé, ou andar em um carro só, ou ir de carona, em algumas coisas? Provavelmente sim. Se você está acima do peso, então nem se fala, né? Vamos caminhar para poder queimar essa graxa. Então pense, tem muitas coisas que você pode fazer que você provavelmente não estava fazendo. E as crises são importantes para isso. Na verdade, no Japão, se você for ver a palavra, a grafia da palavra crise, é o mesmo da palavra oportunidade. Porque eles entendem que crise tem a ver com oportunidade. É exatamente o que nós estamos vivendo agora. Por exemplo, eu tenho parte do meu trabalho físico e parte do meu trabalho em casa. Agora, segunda de manhã, eu trabalho em casa até as 13. Então, se alguma coisa acontecer com a minha rua, com o meu carro, eu continuo trabalhando em casa. Ou seja, foi um plano que eu fiz para que eu não dependesse do sistema de ir e vir do meu país, ou do lugar que eu moro. Então, esse foi um plano que eu fiz a partir de uma crise que eu tive, que eu vivi. Relacionamento é a mesma coisa. Eu vejo muitas pessoas que têm um relacionamento mais ou menos. E quando as pessoas se aposentam, ou quando um dos dois fica de férias, o relacionamento vira um caos. Porque, ah, eu não consigo conviver com o meu marido tanto tempo em casa. Eu não consigo conviver com a minha esposa tanto tempo em casa. Vamos entender? Tu casou com uma pessoa para ficar... Casou, ficou junto, sei lá o que for. Para ficar 20, 30, 40, 100 anos. E aí, quando vocês ficam juntos, que é o que vocês realmente deveriam fazer, você acha difícil? Será que não está errado isso aí? Será que não está na hora de mudar? Então, comece a pensar o que eu posso fazer pelo meu trabalho hoje? O que eu posso fazer pelo meu chefe hoje? O que eu posso fazer pelo meu relacionamento hoje? É hoje, não tem amanhã, não é? Vou esperar quando a gasolina... Esquece. Estou ficando em casa de noite, não estou tendo para comer? Faz uma jantinha bacana, jantem juntos, façam alguma coisa para vocês. Eu estou indo para o trabalho, tenho que ficar uma hora a mais, ou meia hora a mais, ou estou trabalhando de casa? Faça por merecer, faça o que tem que ser feito. Não fique esperando que alguém te pegue pela mãozinha e diga, fulano, vá até aqui. Você pode fazer isso, pode fazer isso com criança, faz com quem não tem resultado, faz com quem está começando a caminhar. Agora, você que se diz empreendedor, você que se diz um empregado ótimo da firma, por que você faz isso? Então, comece a pensar nisso aí, aproveite. Nós estamos vivendo uma crise sim, não tem como falar ao contrário. Mas, mas, é o seu momento de dizer, peraí, o que está errado aqui? Se eu estou com 10 quilos em cima do meu peso, o que eu fiz de errado? Será que não é falta de atividade física? Será que eu não posso aliar a atividade física com esse momento que eu estou vivendo agora? Será que eu não posso começar a comer direito, ao invés de ficar usando o carro para todo lugar e gastar gasolina e ainda ficar gordo? Será que eu não estou ficando muito tempo fora de casa, agora estou trabalhando em casa três dias por semana e eu posso ficar com a minha esposa e eu não aproveito? Comece a pensar nisso aí, você vai ver, quando você muda, o mundo muda. Quando você for o marido que você tem que ser, você vai ter a esposa que você merece ter. Quando você for o pai, quando você for o filho que você merece, que você precisa ser, você vai ter o pai, você vai ter o filho que você merece ter, tá bom? Um grande abraço, conte comigo e uma boa semana a todos. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!